Tá aparecendo aí? Salve quebrado! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Como vocês gostaram muito do vídeo Coisas de Mãe Eu resolvi fazer a parte 2 pra vocês Mas não sei se vai ficar tão bom igual a primeira Porque a primeira não ficou nem tão bom assim Mas é nóis Então vamos pro vídeo? Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Antes de começar o vídeo Vamos deixar o like Se você deixar o like Amanhã não vai ter aula pra você Então deixa o like Mas é só se você deixar o like Vamos tentar bater uma meta de 500 bilhões de likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem Vocês são foda Tipo de mãe Toda mãe tem poder Isso mesmo Poder de aumentar as coisas que o filho faz Isso acontece mais se ele estiver conversando com alguma amiga Certeza Eu não sei o que elas pensam Mas acaba acontecendo isso Pois é menino E como tá seu filho? Meu filho Amo tanto ele Ele tá ali ó Dá oi filho Só tira doutras boas Me ajude em casa Não me dá problema em nada Que bom amiga Agora eu tenho que ir tá Que eu deixei a panela no fogo E aí mãe Já posso ir já Tem que roubar o banco ali Tá ligado? Cara a boca já sai droguinha Toda mãe aumenta tudo que o filho faz Não importa o que ele faça E ainda tem vez que ela fala coisas que é impossivelmente impossível acontecer Pois é menino E como tá seu filho? Ele tá bem demais Tá até trabalhando no Youtube E ele faz o que lá? Ah Ele é o dono E eu achei que quem era o dono do Youtube Era aquele menino loirinho de cabelo enroladinho Ah não Esse é Marcos Jura Mas o amigo dele também né filho? Eu não sei vocês Mas quando isso acontece comigo Eu não sei nem o que fazer Porque só tem duas alternativas na hora Entrar na mentira Ou desmentir sua mãe E vai desmentir sua mãe Na frente das pessoas pra você ver Vai 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 Isso é tudo mentira O que você falou? O que você falou? Uma hora depois Nunca tente desmentir suas mães na frente de outras pessoas Sério E toda mãe acha que o filho dela é solto na escola Não pagou só na sala de aula É todo educadinho Pra mãe os amigos da escola do moleque Deve achar que o guri é mudo Porque pra ela ele nem fala nada Quando ela é chamada na coordenação Pra ver o que o filho fez Acontece isso Bom dia O que o meu filho queridinho lindo fez? Seu filho só bateu em três amiguinhos Dois professores Também riscou a parede da sala Eu não fiz nada Fica quieto Deixa eu mostrar Estourou três rojão nos vasos do banheiro Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Me siga no Instagram Siga nós no Instagram Que vai estar aparecendo aqui no bagulho Aqui no Instagram Aqui ó Aqui o Instagram Aqui ó No Instagram aqui ó Ah Pode não parar Eu te agradeço Tá bom Agora o Instagram é Zé Priquita Ítalo Rodrigo R.T. Não tá filmando? Como eu falo tudo Não tá filmando Não tá filmando Você é doidão, né? E agora? Seu cú tá filmando Não tá filmando Seu cú Te ouvir Seu cú Tchau 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 Tchau